Detroit e polêmica de abuso infantil, God of War e sua data de lançamento, novo veículo em Battlegrounds e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Essa é para os fãs da série Five Nights at Freddy's, já que um ano é o suficiente sem o lançamento de um novo. O criador, Scott Carlton, fez uma surpresinha aos fãs da saga, lançando um spin-off na Steam, e olha só, totalmente de graça. E isso mesmo que você ouviu, jovem gamer. Em Freddy Fazbear's Pizza Simulator, você deve comandar seu restaurante de franquia, criar pizzas e alimentar a perralhada para ganhar pontos. Ou não, né? Como de praxe, o game terá segredos e prováveis sustinhos ao longo da jogatina. Corre para conferir que Freddy Fazbear's Pizza Rea Simulator está gratuito na Steam. A maior premiação do mundo dos games está para rolar com os diversos anúncios importantes. Uma boa nova é que o esqueceram na geladeira, desde a E3 2017. Metro Exodus finalmente irá ter novidades no palco do evento. Jeff Kiley, o apresentador da premiação, postou um teaser do título em seu Twitter, dando uma palhinha do que vem por aí. Agora é só aguardar, meus queridos, que muita coisa há de acontecer nesse Game Awards 2017. Estranhamente, Bloodborne tem ganhado uma notoriedade bizarra nas últimas semanas, com novidades não descobertas até então, e hoje não é diferente. O usuário Senedask, que comentamos da última vez aqui no Central Point, andou curiando por mais data mining do jogo e descobriu mais criaturas que não entraram no título. É válido lembrar que o corte desses NPCs não quer dizer que o jogo foi terminado às pressas. É criação de personagem, como o Concept Art, que saíram do papel, foram modelados, mas acabaram não sendo utilizados no jogo mesmo. Você que pretende criar jogos, é uma boa dica prestar atenção nessas coisas para não deixar sobras no seu jogo, beleza? O Natal está chegando e Ubisoft resolveu presentear seus queridos fãs com dois títulos gratuitos pelo mês em sua plataforma de jogos do PC, a Uplay. De hoje até o dia 11 de dezembro, você pode adquirir uma cópia gratuita e permanente de World in Conflict, que está completando 10 anos de existência. Entre os dias 12 e 18 de dezembro, o Credo dos Encapuzados terá sua vez em Assassin's Creed 4 Black Flag, saindo de graça e permanentemente para o seu PC. Basta acessar o Uplay com a sua conta, que também é gratuito para criar. E pronto, jogo adquirido e garantido. Corre já que o jogo está de graça e não dá para perder essa oportunidade, né? A Quantic Dream vem protagonizando algumas polêmicas por uma gameplay que saiu em outubro de Detroit Become Human, com o controle de Kara. A Android presenciou um caso de violência infantil a qual o personagem Todd vai atrás da filha bravo com uma cinta na mão e termina com ele colocando-o na cama, aparentemente morta. O vídeo quer mostrar as possibilidades de impedir tal ato ocorrido e que cada escolha gera uma reação adversa. A questão é que o player tem opções de fazer absolutamente nada e permitir que o abuso ocorra, o que gerou uma revolta da Dame Esther Wetzner, fundadora da Childline, que afirmou que violência contra crianças não é entretenimento e trata-se de uma cena repulsiva. David Cage, responsável pelo desenvolvimento, alegou que o que importa é criar algo comovente sem glorificar a violência e também disse que não há nada do que se envergonhar, já que acredita que não fez nada de errado. Polêmico, não é não? Para os ansiosos de plantão, parece que o PlayStation Store não soube se segurar muito bem e mostrou a provável data de lançamento para o próximo God of War. De acordo com o que indica a loja, o título será lançado em 22 de março de 2018 exclusivamente para o PlayStation. A data incluída na página não quer dizer que seja uma confirmação oficial, mas é bem provável que a data seja de fato anunciada em breve na PlayStation Experience. A gente vai ficar no aguardo para ver se a gente vai ter confirmação. Mais novidades quentinhas dos jogos vorazes em versão videogame, que dessa vez foi a Blue Hole apresentando um novo veículo para Battlegrounds. Trata-se de uma caminhonete que estará disponível a partir do lançamento oficial do game e sendo um carro exclusivo do mapa do deserto. Quem aí está ansioso para pegar shotgun e sair dirigindo nessa caminhonete do deserto? Só lança logo Blue Hole, estou ansioso para testar esse novo Battlegrounds. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central e checar o Central Point, o paro todo dia a meio-dia. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela atenção e até mais!